Então, fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje pra gente falar da nova DLC que tá pra lançar aí, no caso, o PTB semana que vem, dia 15 Tá tudo certo pra ser dia 15, eu tô ouvindo um monte de pessoas falar, se não me engano, saiu no DBD Leaks ali e tal Que vai ser dia 15, dia 15 é terça-feira que vem Então, normalmente, todas as terça-feiras a Behavior solta as novidades, PTBs, atualizações e coisas do tipo, né? Então, basicamente, vai ser nessa terça-feira aí, dia 15 Inclusive, vou fazer uma livezinha já pra gente poder gravar ali e postar no canal o quanto antes Então, o pessoal que ficou lá na live, vou deixar o chat ativo, o pessoal aparecer nos vídeos e tudo mais, certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre ela, o que eu espero dela, poderes e tudo mais Quero que vocês interajam bastante com esse vídeo, comente bastante aí o que você espera Se você tá hypado, se você não tá hypado, se pra você tanto faz Ou se pra você, você espera demais esse killer, se é a sua franquia favorita e tudo mais Bom, antes, não esquece de deixar o like pro seu comentário que ajuda demais Seu comentário é muito importante pro encaixamento do vídeo O seu like também é muito importante, também cogite vira membro aqui do canal Por um valorzinho bem simbólico que você já ajuda demais E se torna membro aí, ganha os incentivos, emotes e tudo mais aí Dá uma clicada ali no Seja Membro pra ver as oportunidades ali, no caso, os benefícios, beleza? Bom, vamos falar rapidinho Ai, segue na Twitch, segue na Twitch, link na descrição já ia esquecer, mano Bom, vamos falar rapidinho aí da Samara, da Ringu Sempre que eu falo Samara, o pessoal tá dizendo que eu tô dizendo errado Que não vai ser ela, que é outra Me corrijam aí nos comentários, tá, pessoal? Mas a nova DLC, a nova Killer, eu tô esperando demais É uma das franquias que eu mais esperava no jogo Sempre que me perguntavam Gão, qual é o Killer que você mais gosta Que você mais gostaria de ver no Dead by Daylight? Eu sempre falava, cara, a Samara, velho Eu gosto muito, acho muito legal O estilo dela é muito... Tipo, impõe muito medo, né? Muito creepy e tudo mais Acho muito legal a parada do poço A TV E isso é uma das coisas que eu falava pro pessoal E o pessoal comentava também, sem eu ter falado nada Nossa, Gão, e se ela entrasse por um poço e saísse em outro poço do outro lado do mapa? E uma das coisas que eu digo Poxa, eu quero um Killer novo que tenha controle de mapa A artista saiu, ela tem uma boa chase Mas não dá pra dizer exatamente que ela tem um bom controle de mapa Ela até manda os corvos e tal Mas não é ela exatamente que cruza o mapa, né? Ela não é como um Blight, por exemplo Os Killers mais fortes do DBD Você pode ver, cara, todos os 3 Killers top 3 ali Eles tem controle de mapa muito bom Que é que Basicamente O Blight, ele corre Vai e volta no mapa Duas vezes Dez vezes, se duvidar A Nurse Dá dois Blinks e chega do lado do mapa Dá outros dois Blinks e volta A Spirit entrou no phase e vai e volta Então Os Killers mais fortes do DBD Normalmente, eles tem esse controle de mapa Eles tem essa facilidade de cruzar o mapa Pra evitar um gerador E voltar ao mesmo tempo Pra evitar um save Basicamente isso, né? Vai no gerador pra dar um pop E volta no gancho Pra evitar um save Safe Podemos dizer assim Então eu espero que a Samara Ela tenha de alguma forma Um controle de mapa Eu quero um controle de mapa Eu quero um Killer Que consiga Estar em vários lados do mapa Ao mesmo tempo Ah, mas tem a Charlotte Que faz isso Não, pelo amor de Deus, cara Não vem comentar isso aqui no vídeo Pelo amor de Deus, mano Mas vocês me entendem Essa jogada dos Poços, cara Eu acho muito interessante Por exemplo Rucou um cara aqui Nesse gancho do Tormento Ressonância da dor Explodiu o gancho Explodiu o gen lá do outro lado Perto de um De um poço dela, mano Ela entra aqui E sai lá do outro lado E consegue tirar os caras do gerador E fazer alguma coisa Eu acho isso muito interessante Outra coisa que o pessoal falou É que ela poderia dar Exposed Sabe quando ela liga ali e tal Ah, você tem sete dias Eu não sei o que Ah, seria interessante Por exemplo Ah, você fica sete segundos De Exposed Ou algo nesse sentido, né? Que tem algo a ver com essa parada Ela dá um Exposed E talvez a Chase dela Dela também seja boa E isso faça com que ela seja Sei lá Top 4 Killers Top 5 Seja um Killer interessante de jogar Que não seja um Killer Tão fraco Tão padrão Se ela for basicamente um Killer Que entra num poço Sai E anda e bate Basicamente Tipo um Fred O Fred Ele tem controle de mapa Mas ele é um Killer Que ainda assim Anda e bate Ele tem que bater duas vezes Com a mão dele ali Ele não tem nenhum Fator que Possa derrubar o cara Muito rápido Ele tem as poças Eu sei Ele tem os paletes fake Mas ainda assim Ele é um Killer bem M1 básico Então espero que A nossa querida Samara Ela consiga ter Um controle de mapa razoável E ela consiga ter Uma Chase razoável também Sendo uma Killer Boa de jogar Uma Killer divertida Então Basicamente Não tomando muito sufoco Para alguns grupos De jogadores E eu digo isso Porque eu fico com o pé atrás Porque a gente tem Vários Killers licenciados no jogo E se a gente for pegar Esses Killers licenciados Basicamente Todos eles São Killers ok Como assim São Killers ok São Killers Tipo Bem medianos Bem medianos O Leatherface Ele não é um Killer ruim Mas ele também É um Killer super lupável E ele é um Killer Tipo Bem bem mediano mesmo Ele ganha muita força E zona morta Mas no geral Ele é um Killer ok O Myers também Ele é um Killer ok Não tem controle de mapa nenhum Mas se ele estacar O Evil 3 ali Ele pode matar todo mundo Fazer um Slug Então ele é um Killer ok Qual é o outro Killer que a gente tem O Fred Tem um bom controle de mapa Mas ainda assim é um Killer Que basicamente anda e bate É um Killer ok Então basicamente Os nossos Killers licenciados O Nemez Não tem controle de mapa nenhum Zero Ah tem um Zumbizinho Outro ali De repente Que dá uma ajudazinha Mas no geral Não é bem isso Não é aquela coisa interessante De controle de mapa Ele não corre Para evitar o gen E tudo mais De forma rápida Porém ele tem uma Chase interessante Uma Chase até que boa Então ele é um Killer ok Inclusive recebeu um Nerf Recentemente Então todos os Killers licenciados Que a gente tem no jogo São Killers bem ok Eu gostaria de um Killer licenciado Que fosse um pouco mais forte Eu espero Killers um pouco mais interessante Um pouco mais acima dessa média Só que a Behavior está soltando Killers Muito padrãozinho Ela está soltando Killers Ah ou o Killer vai ser forte de Chase Mas não vai ter controle de mapa nenhum Ou o Killer vai ter um controle de mapa Mas a Chase dele vai ser bem meh Tá ligado? Então por que ela não bota um Killer Que tem um controlezinho de mapa ok E uma Chasezinha ok Sem ser um puta controle de mapa muito forte E uma Chase muito forte Para não ficar um Killer desbalanceado Bota tipo assim Né? Uma Samara que ela consegue Entrar num post e sair do outro lado do mapa Ou uma TV Eu não sei o que ela vai fazer E uma Chase dela Ela deixa o pessoal Exposed por 7 segundos Ou por mais Porque eu acho 7 segundos muito pouco Pela quantidade de palates que a gente tem Nas partidas 7 segundos não é nada Você consegue dar uma volta Num looping Ou duas voltas num looping Dropar safe E já acabou o Exposed Então alguma coisa que ela consiga derrubar Indo sobre o evento De uma certa forma rápida Ela seria uma Killer bem Bacana de se jogar Eu acho que seria uma Killer Talvez até top 4 ali Dos Killers atuais Que a gente tem hoje Bom Eu estou bem instigado Estou esperando bastante Porque é uma Killer Que eu acho A aparência dela muito legal Bem creepy Então paga um puta pau Para a Samara Acho muito legal O estilo E eu espero Que ela seja uma Killer boa De fato Semana que vem A gente vai fazer uma live Terça-feira A gente está fazendo as live Da semana Se você não segue na Twitch Segue lá Para a gente trocar uma ideia Inclusive Debater sobre a Samara Debater sobre a nova DLC O que vocês esperam Gostaria de já ler os comentários De vocês antecipadamente Para a gente já trocar uma ideia Perfeito? Então segue nas redes sociais Comenta bastante aí embaixo E também Não esquece de cogitar Vira membro aqui no canal Bem baratinho Você já ganha todos os benefícios Ali do Seja Membro Clica aí no botão Para saber um pouco mais Beleza? Então é isso aí Pessoal O vídeo de hoje Debatendo um pouquinho Sobre a nova DLC Eu estou esperando Mas ao mesmo tempo Estou com o pé Um pouco atrás Espero que seja uma Killer Interessante Divertida Então é isso aí pessoal Acima de tudo Para mim Não precisa ser um Killer Forte para bater Contra SWF Mano Só tem que ser um Killer Divertido de jogar E eu acho que Por exemplo O Trickster Ele não é dos Killers Mais fortes do jogo Ele não é um Killer Que vai bater um SWF bom Mas ele é um Killer Divertido de jogar Para mim Então acho que A diversão Tecnicamente Vem em primeiro lugar Mas a A gameplay do Killer Ele também não pode ser Tão fraco Porque se o Killer For muito fraco Você não se diverte Também Ninguém se diverte Não conseguindo fazer Um gancho na partida Então é isso aí pessoal Grande abraço Não esquece de deixar o like Se inscrever no comentário E diga aí O que vocês estão esperando Poderes Ideias Addons E tudo mais aí Com certeza A imaginação de vocês Deve estar muito mais Fértil que a minha Com certeza Grande abraço E tamo junto E comenta temas também Comenta temas aí Para mim fazer os Dead by Vlogs Aqui no canal Eu tenho vídeos ali De gameplays Que eu já gravei De builds interessantes Legais também Para vocês Mas eu gosto de fazer Também os videozinhos De vlogs aqui Para a gente falar Sobre algum assunto Então comenta assuntos aí Que eu vou dar uma lida E ver interessantes ali Para a gente comentar Então é isso aí Um grande abraço Falou Falou E eu Fui Tamo junto Tchau 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 Tchau